Stag, stag, stag it up and I'm spinning it all When I throw, 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 throw it up Starts working like Bally E aí galera, beleza! Estamos iniciando o episódio 118 da nossa série de Era Track Simulator 2 118 ou 119, alguma coisa assim da nossa série de Era Track Simulator 2 Na nossa série rumo ao sucesso E galera, olha a bronca que o Castellation vai encarar hoje, hein? Vim aqui na câmera zero, vamo lá pro câmera do caminhão agora Véi Uma carga que sempre eu quis pegar, véi Então, partiu Isso já deve ter percebido que eu mudei a skin do caminhão, né galera? Como prometido aí Caramba Sempre eu iria estar mudando a skin dele E galera, teve gente me perguntando lá Mano, esse caminhão tá da versão 1.24, mano Você tá jogando nessa versão aí? Não, galera, eu tô jogando na versão 1.28, velho Basta só ver aí É pelos bitrens articulados Olha o tamanho disso, véi Será que o Bobzinho vai aguentar? Não sei nem se vai sair daqui, né? O legal é que os caras não param, né? Não percebe que é um caminhãozinho Olha isso, mano Olha isso, mano Mano, muito louco, velho Só que, obviamente, a gente vai ter que parar pra abastecer, né mano? Não Óbvio que tem que ser aquela print pra thumbnail, né, velho Tô trocando em marcha Mais devagar Porque teve gente que comentou que tô trocando em marcha muito rápido Então, trocando em marcha e mais devagar Pra galerinha que comentou aí Galera, totalmente errado isso aqui Mas eu tenho que abastecer, cara Eu tenho que abastecer Eu não posso fugir De não abastecer esse caminhão Se não abastecer, véi Opa, é aqui É, se não abastecer eu não chego no destino E aí? Né? Não tem como Eu tenho que abastecer aqui o caminhão Quantos litros vai aí, velho? Cara, mais que Aí, ó Eu ia falar mais que Mais que 400 não ia Mas aí eu vi que tava chegando É, no 400 Vamos arriscar 500 Olha só Tiozão parou aí Ô, noob Você está com um rodotrem 30 metros, cara Primeira vez jogando na aerotrack, galera Tá ligado, né? Nunca dirigir um caminhão antes É assim mesmo Vamos cruzando o marcha aqui, velho Olha a fila Que se tornou isso aqui Na parada do poço ali do cara, hein? E agora? Sem estar trocando com um dois tempos Só assim mesmo Digamos Como que eu posso explicar Só não é normal Se bem que Um dois tempos é mais massa, né? Você ouviu o roncão dele Mas bora, galera Olha o GPS Ah, eu ia abrir o GPS Mas eu esqueço que tem GPS no caminhão, velho Então partiu, né? Plotagem nova aqui agora do caminhãozinho E estamos com Ah, assim é bem mais massa Ah, passei ali 69 toneladinhas, galera Será que vai beber o nosso cara aqui? Vamos ver se nosso Castellation vai beber hoje Vou vir pra cá Cara, acho que eu vou Vou manter na faixa da esquerda, velho Como eu vou ir reto, vou manter na faixa da esquerda mesmo Vamos coisar aqui Vamos coisar aqui o Fua Usage 07 nessa viagem Viagem anterior era 09, né? Tá aqui a média dele E galera, eu tô... Como que eu posso explicar? Assim, mano Eu venho por esses locais em câmera zero Vocês perceberam agora ali Quando eu cheguei no início do episódio, né? Eu venho pra cá com a câmera zero, galera Então, ou seja Eu não rodo com o caminhão em off Né? Eu só rodo com vocês E eu tô com tudo que é cromado Eu tô azul dessa vez Antes era... Antes era verde, né? Agora eu tô azul Que beleza E velho, se eu pegar uma serra Agora o Castellation pede primeira, velho Na moral Ah, o tiozão freou Obrigado aí, cara Só que cuidado aí atrás que... Não, para Para, velho Não, 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 não Vem não, vem não, vem não E veio o maluco, cara Ainda bem que eu tirei pra contramão Não vamos arriscar Porque agora nós estamos grandinhos, né? Nós viramos gente grande aqui Não dá pra brincar A toa agora, velho Mano, na moral Como que vai ser a entrada da empresa? Olha o outro humano ali, ó Vai subir no meu fio Subiu Nossa, subiu lindamente, cara Vou... Fica aí que eu vou te mostrar como é que... Como é que passa ali, cara Eu fui Vocês que esperem É, eu ia falar que eu não ia subir no meu fio, né? Mas tava prestando atenção no... No retrovisor pra não bater nos caras, galera Primeira vez errando marcha hoje, né? Normal Tem que dar aquela erradinha E, velho Agora pra embalar de novo Calma aí É um por um mesmo? Ah, não Tava quatro Eu achei que tava um por um, velho Você tá maluco? Não tô em serra ainda? Ah, e galera Tem gente falando pra mim voltar e colocar o câmbio de doze marchas no Bob Que esse aqui na vida real tem doze marchas Só que assim, galera Se eu colocar doze marchas, mano Ele já tá com o motor fraco, né? Se eu colocar... Quer dizer, quatrocentos e poucos cavalos, né? Mas é um motor fraco Se eu colocar de doze marchas Ó, digamos assim, ó Não quer dizer que eu vou estar no top speed Mas, pô, eu tô aí a cinquenta quilômetros por hora E na décima segunda marcha já Ou seja, mano Aqui eu ia tá pela... O quê? Oitava? Por aí Então, mano A marcha fica muito pesada Ou seja, pegar uma subida Alguma coisa Eu tenho que ir sempre de primeirinha Daí E se subir, né? Então, por isso que é bom aí o câmbio de dezesseis marchas, galera Pra transportar carga mais pesada Por exemplo disso é o Fenemé Fenemé mesmo tinha nove marchas somente Quatrocentos e quarenta cavalos Né? Quando eu mudei a motorização dele Ele não tinha força praticamente pra nada, cara Não embalava aquilo Porque a transmissão dele não ajudava Mas agora o Castellation aqui Tamo bebendo que é uma beleza Zero vírgula nove Mas vamos que vamos, né? Olha, tinha esse posto aqui, né? Eu poderia ter parado nesse aqui Mas eu ia adivinhar? Não ia, né? Cara, essa viagem Só vou colocar décima sexta Se tiver uma bela de uma descida, cara Porque se não tiver Não vai dar não, mano Ainda mais o tiozão ali na frente Vai dar aquela bela atrapalhada Hoje nós não levamos multa de velocidade, cara A gente vai levar multa de velocidade Só quando a gente chegar na cidade Aí a gente leva multa Fora do contrário Não tem como, mano Vou fazer uma coisinha aqui Que eu aposto que vocês iam pedir Mano, olha o tamanho disso, velho Galera, eu não quero nem arriscar, mano É muito grande isso aqui Nossa Perdi muito embalo, cara Que droga Se eu tivesse embalado antes, né, galera Pra... Vai ter ultrapassado aquele cara ali Agora vamos na câmera externa, né? Nossa, os caras distanciaram, velho Eu nem sei quantos km a gente tem ainda 82 km É, até que não é uma viagem muito longa, não Ah, e por que que eu... Eu acho que não sei Eu acho que eu não comentei aqui no início ainda Mas por que que eu vim na câmera zero E não rodando? Por que, velho? Basicamente, iria ser a mesma viagem, galera Daí ia se quer, né, mano? Estranho Até já... Galera, eu acho que vou até fazer mais vídeos com o Bob Do que com os outros caminhões Por motivo que dá pra você estar mudando a pintura dele, né, velho? Dá pra você... Tecnicamente É... Tá mudando de caminhão toda hora O teto A galera pediu pra mim estar mudando Mas, galera, olhando aqui de dentro, mano Representa que ele já tá com o teto alto Olhando de dentro É, mano Olhando de dentro Ele já tá com o teto alto Cheguei nos caras, hein? Só que, né Aquele esquema do Aero Truck, mano Chegou trânsito? Vem trânsito Olha isso É... Mano, é o sistema do Aero Truck Eu acho que é isso, velho Sério É ter trânsito É... No caso, é aí O que eu for apodar O cara vem trânsito, mano E pior que essa via aqui É sem chance apodar pelo acostamento Não tem como Ah! Ah! Vamos ficar batendo caixa Toda hora que tá embaçado, hein Sabia Segunda faixa Mano, tô com 60 e poucas toneladas, velho Eu aqui ando somente na reta, cara Aqui não adianta Olha isso Eu ando na reta, velho Subida Pode ter 50 mil faixas, velho Não adianta Motor não ajuda Mano, o jogo não entendeu O que eu tinha colocado A nona Que estranho Cara, mas ficou massa, hein Essa plotagem aqui do Castellation Ficou top 25, 420 Castellation Nossa, só os malucos Distanciaram Distancia mesmo, hein Véio Pelo menos depois Não me atrapalha Eu tô com a cara de marcha Mas não Vou manter nessa daqui mesmo Quanto que tá a média? Média bonita 0,4 Que beleza Tiozão aí Da scanner me passando Logo ali à frente Já vai me, né Me incomodar Qual que é o outro? Tiozão do micro-ônibus aí Tiozão do caminhãozinho Do baúzinho Ah, agora eu ia falar em baúzinho, mano Eu acho que algum dia Vai tá saindo dois vídeos Deu a truck, mano Porque eu vi É um mod Que, velho Me deu uma nostalgia Do caramba Eu vou tá gravando aí Pra vocês, galera Em breve vocês vão descobrir aí O que que é, velho Massa pra caramba Eu invadindo a faixa dos caras aí Mano, olha isso, velho Eu abasteci Né, vocês viram? Abasteci com vocês Já tá Já está no meio Tanque Que beleza Cara, dá pra mim Colocar aqui, ó Um tijolo No meu pé ali Né Com acelerador Coisado E dá pra mim vir aqui Deitar na cama E ficar deitadão Bem tranquilo Aí eu fico assim, ó Deitado ali Com o pé no volante, ó Ah, sério Tiozão Aguenta aí, tio Aguenta aí, tio Ah Eu não vou frear não, cara Aqui vamos mostrar Que nós estamos com madeira, velho Vamos mostrar que o Castellation Aqui é É off-road, mano Ó o Zeoria O Zeoria viu que eu tô aqui Ele ainda acelera, mano Pra não deixar eu podar mesmo Mano, é complicado, né, velho Sabia que eu ia bater naquele maluco Mas o que aconteceu com o cara do carvão, hein, velho Perdeu a pressão, tio? Aí todo mundo entra na minha frente E faz eu perder o embalo, né Renozinho, ó Aguenta aí, cara É, o tiozão Cara, eu acho que o É, esse aqui é o Zeoria 75 toneladas Tá certo É Se eu tô sofrendo Esse malucão aí Tá mais, hein Falou, tio Boa sorte, hein Também vou entrar aqui à direita Cara, é que eu Ali tem um diferencial, galera Deu pra ele O que que é? Eu não tenho dó de combustível E não preciso fazer média 0,4 0,4 Eu pra mim, mano Média O que que é isso? Pra mim não precisa, velho Dó do motor Pra mim também não E cara, eu tô vendo que Essa parte aqui Vai demorar um pouco Então Vou ligar o nitro do caminhão agora, galera Vocês vão ver aí Como que é legal O nitro do caminhão Vejam aí Aí, ó Viu, mano? Até reduzi aqui agora, galera Um pouquinho Porque senão ia explodir o motor aí Ai, cara Quem dera se fosse assim, né, mano Falar Ah, vou ligar o turbo aqui Pronto Já tava aqui em cima Que maravilha, né Até muda o ronco, né Muda tudo do caminhão Beleza E chegando em campo morão Ah, e galera Óbvio Vão comentando aí também Quais outras Plotagens vocês querem Que eu esteja usando Aquelas lá de estadia E petrobras Eu vou estar utilizando Quando eu transportar combustível, galera Essa aqui eu tô utilizando De Como que eu posso explicar Aqui do Brasil Porque teve gente Que comentou Mano, por que você não colocou Do Brasil Por que não colocou Do Brasil Então Por isso que eu tô colocando Agora a do Brasil Olha que legal Ah, tá Beleza Ah, é aqui Ok Eu sei Ué, mano Acaba a rua ali E o GPS Tá me mandando pra cá Como assim? Olha o tamanho disso, velho Olha o trem monstro Manobrar isso aqui Ah, velho Sem chance, hein Se eu Mano, na moral Se eu cair com a balsa Naquela balsa Só volta de ré Com isso aqui, velho Ah, eu tô encrencado, mano Aí eu confesso, mano Aí eu tô encrencado Bonito mesmo Nossa, eu esqueci De atualizar o pack Do JL, mano Que mancada Vamos lá Vamos deixar lá Acho que não vai dar Passando pra trás Não dá, né Vamos lá Aponto-ataco Queima um pouco Da embreagem E vai Aê Boa, garoto Aprendendo Só que não vai dar Mesmo assim, velho A carga é muito Muito gigante Não vai dar pra colocar aqui, não Ou vai, né Vamos ver E Não Deu Não deu Galera Cara, ela não ficou Muito pra fora, não Acho que é por causa Do cam... Bom, vamos tentar Ir um pouquinho mais pra frente Aqui É, ó Encostamos E não Deu Vamos desligar o caminhão Aqui Cara, vou fazer o seguinte Dá uma rezinha Porque é isso Por... Motivo, galera Que... Vamos lá Zero Beleza É, por motivo que... Eu não vou conseguir sair depois, né E tá aí, mano 170 quilômetros rodados 255 litros gastos Cê tá maluco, mano Então é isso aí, galera Finalizando Esse episódio por aqui Mano Uma viagem que eu queria pegar aí Só que nunca conseguia Consegui agora com O Bob, velho Mano Bichinho sofreu Mas, né Aguentou Tá puxando Essas 69 toneladas Então É isso aí, galera Finalizando esse episódio por aqui Se você gostou Dê seu like aí no vídeo Compartilhe o que você adianta E mais graças no canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho